Quando surge Família Palmeiras, ligado aqui no nosso canal Verdão Info, vamos falar de mais uma vitória do Sub-17 do Verdão no Campeonato Brasileiro da categoria, campanha praticamente perfeita das crias até aqui, e a vítima da vez foi o São Paulo em Cotia, exatamente, vencemos o Choque Rei, mesmo jogando fora de casa, daqui a pouco tem o gol dele, Murilo Dourado, artilheiro máximo do Campeonato Brasileiro Sub-17, marcou de novo os números do Dourado, são impressionantes, né? Oito gols marcados em oito jogos disputados, exatamente, média de um gol a cada partida que ele entra em campo pela competição. E sobre a campanha do Palmeiras, né, para vocês entenderem mais ou menos como o Sub-17 está sobrando nessa competição, primeiro que é a única equipe invicta, né, dentre todas as equipes ali, dentre as 20 equipes, tanto as equipes do Grupo A como as do Grupo B, que é o grupo do Verdão, o Verdão chegou a 22 pontos, ou seja, são sete vitórias e um empate até aqui, além de 22 gols marcados, isso dá uma média de quase três gols por partida, e aí o sistema defensivo, né, a questão dos gols sofridos que impressiona ainda mais, né, porque são quatro gols sofridos apenas em oito jogos disputados, ou seja, o Verdão leva um gol a cada duas partidas no campeonato. Vale lembrar que o técnico Gustavo Almeida não teve à disposição o meio atacante Juan Gabriel, que foi convocado para a Seleção Brasileira Sub-16, convocado pela primeira vez, né, inclusive parabéns a ele, Felipe Goto e Juan, atacante, seguem no departamento médico, então o esquema foi aquele com três zagueiros, que ele já fez algumas vezes, inclusive tem dado muito certo, né, então o Caoa Lima jogou no gol, inclusive salvou o Verdão no último lance ali, quase que o São Paulo empata no finalzinho, no gol, vocês sabem, está tendo um revezamento, né, de vez em quando joga o Luiz Sá, mas agora no Choque Rei quem jogou foi o Caoa Lima. Tivemos, portanto, os três zagueiros, né, o João Paulo caindo mais pela direita, o Lucas Ramon centralizado e também o Luiz Santana pela esquerda. Os dois alas, pela direita, João Gabriel, e pela esquerda o Derek, os dois volantes, o Jordinei, que foi o autor da assistência, inclusive, né, pro gol do Murilo Dourado no segundo tempo, o Jordinei jogou ao lado do Luiz Pacheco. No meio tivemos a presença do Eric Belé, camisa 10, e na frente, Heitor e Murilo Dourado, aí uma mudança, né, em relação aos últimos jogos do Brasileirão Sub-17, o Heitor ganhando a vaga do Antônio Marcos. O Antônio Marcos começou no banco, entrou no segundo tempo, o Heitor vem num bom momento, né, fez, por exemplo, um hat-trick no final de semana no Paulista contra o Cosmopolitano. Bom, e impressiona bastante a fase do Murilo Dourado, né, porque ele não só fez o gol salvador no segundo tempo, como também na primeira etapa ele incomodou a zaga São Paulina, exigiu defesas do goleiro adversário, como, por exemplo, nessa cabeçada aí, ó, a bola tinha endereço, o zagueiro São Paulina o tirou, praticamente em cima da linha, e minutos depois, numa finalização de fora da área, ele exigiu uma boa defesa do goleiro rival. No intervalo técnico, Gustavo Almeida mexeu no time, entrou o Daniel Heller e saiu o Luiz Pacheco, ou seja, um volante por outro, né, mas o Jordinei permaneceu em campo e foi dele a assistência para o gol do Murilo Dourado. Bela jogada do Jordinei, inclusive, e o Murilo Dourado, como centroavante, que é oportunista, fez ali o primeiro gol da partida, o único gol da partida, né, e esse foi o oitavo gol dele no Campeonato Brasileiro Sub-17, é o grande artilheiro da competição, como eu falei lá no começo do vídeo. E a partir daí, o São Paulo equilibrou as ações, tentou, de qualquer maneira, o gol de empate, até em termos de classificação seria muito importante para a equipe rival essa vitória diante do Verdão, né, vai ter que vencer agora na última rodada, talvez dependa aí de outros resultados, são quatro, só que se classificam de dez presentes no grupo, relembrando, o Verdão já está garantido na primeira colocação, mas enfim, né, a única grande chance do São Paulo aconteceu já no final do jogo, no lance cara-a-cara, Cauã Lima fez a defesa e salvou o Palmeiras, garantiu o 1x0, então, um dos personagens do jogo, Cauã, mas claro, Murilo Dourado, autor do Gol Salvador, e vocês viram, né, há pouco os lances que ele acabou criando durante a etapa inicial. E além dos dois personagens citados, não podemos esquecer também do autor de assistência, né, o Jordinei chegou, inclusive, a seu terceiro passe para gol no Campeonato Brasileiro Sub-17, ele é o líder do Verdão em assistências, na competição, ao lado do meio-campista Isaac, repetindo três passes para gol cada um. E o Verdão volta a campo na próxima semana, para fechar essa primeira fase, para tentar se manter invicto contra o Internacional, o jogo vai ser na próxima quarta-feira, dia 28, às 15h, na Academia de Futebol 2, em Guarulhos. Então, se você gostou do vídeo, deixa o like aqui embaixo, já compartilha com aquele seu amigo que gosta de categoria de base e comenta que é sempre muito importante, fechou? Tamo junto, galera, valeu, até mais! tchau, 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 tchau! Vamos lá.